Fala meu povo, bom? Vai que tá aqui Vamos organizar Largar nos sertões Largar daqui a duas horas, vamos lá Vamos lá povo, tô descendo ali pra onde vai ser a prova Não pode exceder que eu tô aqui, me largando até mais uma hora Tá aqui a mais uma hora Está aqui, eu não estou a gravar, eu não estou a gravar Então tá aqui, você vai chegar com ela Não está a gravar, não está um pouco mais Pronto, estamos aqui. Próximo da largada, faltam 8 minutos para a largada, dá uma aquecidinha rápida e bora. Olha o meu cinegrafista, olha o meu cinegrafista, a moleque. Falta 10 segundos. Vale do tapete lá. É, do tapete para frente que está valendo o seu tempo. 4, 3, 2, 1. Valeu. Bora. E bora pessoal, aqui ainda não está cronometrando, faz essa largada por aqui. Depois, na hora que passa no tapete, é a hora que está valendo a largada. Primeira subidinha, pelo que eu entendi, ainda não cronometrada. A expectativa aqui, saber como é que o corpo vai responder. Aqui começa o cronometrário, opa. E bora. Subiu o Morro do Frota. Comencem a subir do Frota. Comencem a subir do Frota. E aí, bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Subindo a frota, dura demais. Bom dia. 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 E aí E aí E aí E aí e voltamos com trechinho de estradão chegando aqui nas antenas é bem duro e single muito técnico que fizerá eu não consegui como vocês viram aí E aí E aí e parece que não é só descida E aí 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 Os plaquinhos de perigo 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 Vamos lá, pegamos uma sombrinha aqui Mas meu Garmin Neste exato momento Está marcando 46 graus de temperatura Está quente De verdade Não, mas Está ruim Mas estou conseguindo Lidar com esforço Vambora Chegamos no ponto de apoio Minha água já acabou Dá para dar uma Descarga E aí E aí Água, qualquer coisa Sim, senhor Pega um pouquinho Pega um pouquinho Você acha outra garrafinha para mim, por favor Batatinha Batatinha Sal Tá vendo? Aí já sei o que vai fazer lá Capa aí 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 Copinho de coca? Helicóptero Vixe Me põe lá em cima Ambulância A subida Agradeço, irmão Muito obrigado Não, obrigado Capa aí Capa aí Mais água em cima Não sei quantos minutos eu fiquei parado aqui Acho que uns 3, 4 Perdi um monte de posição Mas Tava precisando Vamos lá Aqui agora tem um subidão Meio dia e vinte Aqui tá marcando quarenta e três Entrou um pouco de nuvem aí Agora tá fresco Empurra a bikezinha Pra Aquecer as panturrilhas Todo mundo na procissão É É Am1 2 2 2 3 2 3 5 e aí e aí o dia bem técnica e aí 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 bom faltando 10 quilômetros uma hora e meia de acordo com a teoria é só descida mas eu não acredito nem em ciclista nem alquimetria e a boa teoria não crie expectativas e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. Dá pra deixar passar, beleza? Passando. Dá pra dar uma passagem aí, parceiro? Por favor? Tem três, tem três. Obrigado. Vai lá. Vai lá, vai lá. Bora, 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 bora. Relaxa. Valeu. Vamos lá. 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 Vamos lá Pessoal, finalizando aqui a etapa Espera aí, deixa eu dar um pause aqui Não sei como é que foi o tempo Porque você larga aqui Aí a cronometragem começa lá no pé do Frota Aí ela termina mais longe daqui também Então não é aqui não Mas enfim No início ele sofri bastante No Morro do Frota no início Eu demoro muito pra crescer Sempre tive esse trem E aqui você já começa a subir no Frota Então sofri Aí primeira subida técnica Sofri Aí Enfim, aí depois consegui ir Meio que gerenciando assim Mas etapa muito curta e grossa Duas subidas muito duras Duas subidas muito técnicas Infelizmente a bateria da GoPro Acabou na última descida Que é a mais maneira Mas enfim Pelo menos fazendo o relato aqui pra vocês Mas foi Pô, muito legal Duro É Não Enfim Tá bom Não sei exatamente analisar a performance Vim pra cá tentando ver se eu consegui dar alguma coisa E tá, tá tudo certo Vamos lá Depois a gente vê tempo, esses negócios Mas tô satisfeito Terminei Terminei relativamente bem Não tô arrasado nem morto assim Pra você ver Foram 27 quilômetros com 800 metros De ganho de elevação Muito Muito duro Técnico E satisfeito Vamos lá Uma descansada pra amanhã Técnico